Coloquem o cinto, pessoal! Vamos começar uma viagem animada! É hora de uma nova aventura! Apertem o cinto para as rodas do ônibus! Hi-hah! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As crianças no ônibus se divertem, se divertem, se divertem As crianças no ônibus se divertem pela cidade Vamos jogar um jogo! Todos olhem pela janela! Eu espio com meu olho pequenino algo que começa por ser Uh! Eu sei! É um carro! Isso está certo! A buzina no ônibus faz bip, bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip A buzina no ônibus faz bip, bip, bip Pela cidade É isso, cowboy! As portas do ônibus abrem e fecham, abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham pela cidade Ok, minha vez! Eu espio com meu olho pequenino algo que começa com T É isso mesmo, Nathan! As crianças no ônibus saltam, 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 saltam As crianças no ônibus saltam, saltam pela cidade O motorista diz, comportem-se, por favor, por favor Motorista, diz, comportem-se pela cidade Os amiguinhos bom dizem, yeah, 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 yeah Os amiguinhos bom dizem, yeah, 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 pela cidade Eu espio com meu olho pequenino algo começando por F Friends! Amigos! Amigos! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.